Oi, eu sou a Bruna da Estrela Bet. Oi, eu sou a Bia da Estrela Bet. Oi, eu sou a Aline da Estrela Bet. Nós estamos te dando 5 reais pra você fazer o seu cadastro agora. Agora a bola tá com você, hein? Mas peraí, pra você conseguir o seu bônus, você tem que clicar no link da descrição e fazer o seu cadastro. Saudações, tricolores, galera. Estamos falando diretamente aqui do Reino do Laranjal, onde tudo começou no Brasil, o berço do futebol. Pra falarmos um pouquinho sobre volta redonda e Fluminense, melhor dizendo, Fluminense e volta redonda. Esse jogo aqui acabou 0x0. Chances do Fluminense, inclusive teve uma jogadaça do Iago que ele tirou o goleiro, que ele deu a bola pro Lambrito que tirou o goleiro e o zagueiro salvou em cima da linha. E também chance pro volta redonda, bate-rebate na área tricolor. O Thiago fez uma grande defesa. Na sequência, o Cauã deu de cabeça e o Johnny se jogou pra evitar o gol do volta redonda. O 0x0 foi bom pro Fluminense, porque no primeiro jogo, na semana passada, o Fluminense venceu por 2x0. E com isso se garantiu nas semifinais da competição do Carioca 2021. Agora, a molecada tricolor encara o Vasco. Primeiro jogo é mando do Vasco. O jogo pode ser tanto no Arte Sul, lá na Baixada, ou em São Januário. Vai depender aí do mandante do jogo, o Vasco da Gama. Mas antes disso, a equipe comandada por Eduardo Oliveira encara o Palmeiras, aqui mesmo nas Laranjeiras, pelo Brasileirão. O Fluminense busca aí se reabilitar da última derrota. O Fluminense vive altos e baixos no Brasileirão. Mas o foco agora é ficar entre os oito primeiros da competição pra se classificar a próxima fase. Vamos ouvir o que o Eduardo Oliveira falou com exclusividade à nossa equipe de reportagem. Fala aí, Eduardo. Eduardo, o Fluminense não conseguiu sair do zero, mas fez um bom jogo e garantiu a classificação. O que fica de aprendizado pra essa molecada desse jogo? Eu acredito que o grande aprendizado é saber jogar mata-mata. A gente construiu uma vantagem fora de casa. Obviamente que a gente buscou a vitória aqui a todo momento. Mas o mais importante, quando você tem uma vantagem, é você não tomar o gol. A partir do momento que você não toma o gol, você tá dentro da competição. E aí a gente conseguiu controlar o jogo, principalmente no segundo tempo, pra que a gente não corresse riscos e saia isso daqui classificado. E você vem na equipe, né? Faz parte também do seu planejamento dar mais minutagem pra essa molecada? É, futebol de base, a gente precisa observar os jogadores em jogos. Se a gente ficar só nos treinos, a gente não tem uma avaliação fidedigna do jogador. Então a ideia é a gente podendo oportunizar cada vez mais os atletas do plantel do clube. E agora tem Palmeiras e na sequência Vasco. Palmeiras pelo Brasileirão e na sequência Vasco. Já tem como virar a chave pra esses próximos jogos. Hoje é descansar e dá pra relaxar ou não? Já tá apelhado pros dois próximos jogos? Na verdade hoje é o dia que a gente precisa dar uma relaxada e amanhã a gente começa já a pensar no próximo adversário. Tem sido assim nossa temporada, uma temporada com muitos jogos. Temporada com dois, três jogos por semana. E a gente agora nessa reta final é puxar o ar e ir até o final pra que a gente possa representar muito bem a nossa torcida. Valeu, querido. Obrigado e parabéns pela classificação. Muito obrigado, um abraço. Quem também falou com a nossa equipe foi o zagueiro e o capitão Davi. Vamos ver aí o que o moleque de Xerém tem a dizer sobre esse jogo e os próximos compromissos do Flusão. Davi, um jogo muito difícil. O Volta Redonda conseguiu oferecer dificuldades, mas o Fluminense conseguiu administrar a vantagem que tinha. O que fica de lindão pra vocês? A gente sabia que isso é um jogo muito difícil, né? Pela forte equipe deles. Conseguimos conquistar os 2x0 lá na casa deles, que isso facilitou o jogo de casa. Sabíamos que só não podia tomar gol que a gente saia classificado. E agora tem o desafio do Palmeiras pelo Brasileirão. O Fluminense vive altos e baixos no Brasileirão. Como é que fazia pra poder engrenar? O que você acha que tá faltando pro Fluminense deslanchar na competição? Acho que agora é a equipe entrosar, que desceu o gol do Sub-23, a equipe vai entrosar, vai ganhar confiança. E que agora a gente vai subir na tabela e tentar classificação. O Eduardo tava falando que hoje é um dia pra dar uma descansada, mas amanhã já volta o trabalho. E na quinta-feira tem o primeiro jogo da semifinal contra o Vasco. Além da final, tem a classificação pra Copa do Brasil Sub-20 do ano que vem. A galera já pensa nisso? Vai passo a passo ou já tem esse objetivo maior na cabeça? Não, primeiro a gente pensa em passar da semifinal. Um passo de cada vez, pra depois pensar na final e a classificação da Copa do Brasil. Obrigado, parabéns pela classificação. Obrigado. Pois é, galera, agora sim a gente fica por aqui, nos despedindo como sempre, né? Saudações, tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor. E a gente sempre vem buscar. Pois é, mas não encerra ainda não. Tem ainda a reportagem aqui do Maracanã, jornada dupla. Se aí nas Laranjeiras teve um empate aqui do Maracanã, também teve um empate, mas o sabor não foi tão doce quanto a classificação aí da molecada para as semifinais do Campeonato Carioca. No Maraca, Fluminense Juventude, pela 14ª rodada, aquele jogo atrasado devido ao adiamento e o remanejamento dos jogos do Serro Portenho e do Criciúma pela Copa do Brasil, foi realizado nesta noite no Maracanã. O Fluminense até começou melhor, saiu na frente com o gol de John Arias, o primeiro do colombiano, com a camisa tricolor, mas acabou cedendo o empate com o gol contra de Luca. Com o resultado, o Fluminense chegou na 11ª colocação com 22 pontos e perdeu a oportunidade de dormir no G8. Agora, o Fluminense viaja para encarar a Chapecoense, que é a lanterna da competição, e ainda não venceu no campeonato, o que dá muito calafrio aí nos torcedores, nos tricolores, né? De falar de contas, o Fluminense encarou o Grêmio, que não venceu ninguém, acabou perdendo. Encarou a América Mineira, que também não venceu ninguém, acabou perdendo. Mas, enfim, tenho certeza que na terça-feira teremos melhor sorte. O técnico Marcão falou com a imprensa presente aqui no estádio, e a gente vai ouvir agora o que de principal falou o treinador tricolor. É, na verdade, foi uma soma, né? A gente teve alguma chance de concluir em gols, e não fomos felizes. Vamos continuar trabalhando para que, quando surgirem essas oportunidades, a gente concluí-las em gols. O detalhezinho da bola parada, que hoje, semana passada, fez a diferença a nosso favor, e hoje foi contra. É, mas, assim, eu estava gostando muito do jogo, independente da peça, a estratégia que foi feita, o nosso jogo em superioridade por dentro, onde a gente enxergou que a equipe deles jogava praticamente com os dois volantes mais por dentro. e a nossa equipe com três a gente conseguiu trabalhar bastante essa bola por dentro e criar algumas situações de fundo e jogadas por dentro. Seria uma situação do gol que eu acho que seria uma revista por muito de nós, a jogada que o Samuel concluiu em gol. Então, foi a soma dos detalhes. Infelizmente, hoje a bola parada não foi a nosso favor. Vamos trabalhar também isso, para que nas próximas partidas não aconteça. E sobre, teve um momento do jogo que a nossa equipe, a gente sentiu que deveria, poderia colocar mais um homem de frente. Colocamos o Abel, colocamos o Raul, são dois jogadores que estão acostumados com a posição. O Raul também faz bem esse primeiro e segundo homem. Na verdade, eles vinham na frente do John. O John voltou de Covid, está treinando, está evoluindo. Em algum momento que a gente precisar também, a gente vai poder usá-lo. Mas hoje o Raul e o Abel estavam na frente. E mais no momento que a gente precisar, a gente vai poder utilizá-lo também. Boa noite, Marcão. Boa noite a todos os presidentes da sala virtual. Boa noite, Pedrão. Eu queria falar um pouquinho, boa noite, querido. Eu queria falar um pouquinho sobre as substituições, mas mais sobre o timing, o tempo das substituições. Eu acho que o Fluminense, ele vem sempre reagindo às mexidas do adversário. Eu queria saber se você tem essa leitura e se você pretende, por exemplo, ao invés de reagir a uma alteração, a uma mudança de estratégia do adversário, também fazer algo diferente quando o Fluminense começar, de repente, a começar a produzir um pouco menos, ou a sofrer um pouco mais de pressão do adversário. Se você viu o Fluminense com chances de, com as suas substituições, ele começar a alterar os jogos e não somente reagir a alguma alteração do técnico adversário. Boa noite. Boa noite. Na verdade, até a hora do gol do adversário, a gente tinha um controle total da partida. E nem sempre é necessário mexer algumas peças, mexer taticamente a equipe. A gente tomou um gol de bola parada, que mesmo assim a gente ainda tinha um controle da bola. É lógico que se em algum momento a gente perceber, nosso staff perceber que nossa equipe caiu muito, e a gente vai mexer nas peças, vamos tentar mexer em alguma coisa, para a nossa equipe continuar agredindo e mantendo o nível de intensidade, de aceleração desse jogo. E como eu falei, o Fluminense viaja nesta segunda-feira para Chapecó, quando encerra sua participação no primeiro turno do campeonato contra a Chapecoense, na terça-feira. E aí sim, no próximo compromisso do Fluminense, é contra o São Paulo aqui no Maracanã, pela primeira partida do retorno, ou a vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Fluminense vai encarar o Atlético Mineiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Fluminense perdeu o primeiro jogo aqui no Rio, precisa reverter o resultado lá em Minas. Agora sim, a gente fica por aqui. Espero que todos tenham curtido o vídeo, apesar de não ter sido um bom resultado. Mas deixa seu like aqui, se inscreva no nosso canal, compartilha esse vídeo com os amigos tricolores e vamos juntos fazer uma mídia independente cada vez mais forte e que, de fato, vai cobrir o Fluminense onde o Fluminense está. Saudações, tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor e a galera já sabe, né? A gente sempre vai buscar. Tchau, tchau.